Tempestade É que chovesse pra nós Vem trazendo paixão Vem molhando o sertão E se os ventos soprassem Nos ouvidos da terra E contassem que nós Não deixamos de ver Arco-íris no céu E toda fome na terra Tempestade Que cai Nosso amor que já vem A vontade que tenho Que tenho A vontade que tenho É que chovesse pra nós Vem trazendo paixão Vem molhando o sertão E se os ventos soprassem Nos ouvidos da terra E contassem que nós Não deixamos de ver Arco-íris no céu E toda fome na terra Quem somos nós? 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 Amém.